Tem uma conta Mercado Pago e tem conta na Nubank, tem o cartão da Nubank ali com crédito, com limite bom. Se eu ficar devendo um Mercado Crédito, Rafael, por acaso eu vou ser prejudicado na Nubank? Sim e não. Com vocês aqui é o Rafael Andrade, vamos embora para mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e marque-se para receber todas as notificações. Como eu já disse, eu não gosto de rolar santa, então vamos lá. Como eu já disse, sim e não. Ah, Rafael, mas como assim sim e não? Sim e não. Primeiro, se você ficar devendo a qualquer instituição financeira, você vai ser prejudicado de alguma forma. Você está prejudicando e vai ser prejudicado. Porque o correto, você pegou emprestado, você tem que ter honradez, você tem que ser homem, tem que honrar as suas calças de pagar. Tá? Você deve honrar as suas calças de pagar. Se você ficou devendo o Mercado Crédito, você de imediato não vai ser prejudicado na Nubank, não. Porque se você tem um cartão com limite bom, enquanto você utilizar ele e pagar em dia o seu cartão, o Nubank vai continuar deixando o seu crédito ali. Porém, ao momento que você tentar, você ficou devendo o Mercado Crédito, né? Já está devendo. No momento que você tentar pegar um empréstimo no Nubank, que você tentar aumentar o limite do seu cartão, vai ser negado. Vai ser negado porque você está negativado. A única forma que você conseguiria aumentar o limite do seu cartão, seria você fazendo, você jogando dinheiro no seu cartão e aumentando o limite dele. Que é uma opção que tem lá dentro da Nubank. Porém, isso aí não é crédito. Isso aí, na verdade, o dinheiro é seu que você colocou lá, para você conseguir aumentar o limite do seu cartão de crédito. Ou seja, você não está conseguindo nada, porque você já está prejudicado, porque você prejudicou a instituição financeira ao pegar um dinheiro que você não tinha condição de devolver. Então é isso. Sim e não. Sim, porque você não vai conseguir crédito superior ao que você tem hoje. E não, porque não vai afetar em nada no crédito que você já tem. Por isso que é sim e não a resposta. Aqui foi o Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque sempre todas as notificações. Deixe o super like, que é de joinha, que vai ajudar demais o canal. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, familiares, conhecidos, para eles aprenderem um pouquinho mais. E, caso de qualquer dúvida, comentários e o WhatsApp e o Telegram também. Se você quiser ajudar o canal e se ajudar, aqui embaixo eu vou estar deixando vários links aí, como o exemplo da Mélios. Entre outros vários links, que vai estar te ajudando de forma gratuita. A você recuperar o cashback, o Mélios no caso é o cashback. Quando você vai fazer uma compra, você usa ele e recebe o cashback ali dentro do prazo de 90 dias no máximo. Depois a compra confirmada, tiver chegado a sua casa, tudo certo. Além disso, você ainda consegue mandar convite para outras pessoas virem para o Mélios. E você consegue com isso ganhar um dinheirinho legal também, depois que essas pessoas validarem a conta fazendo a compra. Além disso, vou deixar outros links aí. Quem quiser ajudar financeiramente com o dinheiro mesmo, o Pix vai estar aí também. O Pix é o mesmo número do WhatsApp e do Telegram. Só para você fazer o meu Pix, o meu Pix está no Nubank. É o número aí, tá ok? Fiquem todos com Deus. Gratidão, primeiramente a Deus. Gratidão, você está vendo esse vídeo. Se inscreva. E fui!